O povo Vem meu Brasil Pinta a cara de vermelho Nosso povo brasileiro Se apresenta na festa do meu boi-bumba É nossa arte, é guerreira É pulsante, altameira É o espelho do povo, é cultura popular É o garantido, esse boi do povo Não tem a força que nos faz caminhar Vem feliz Na estrada do tempo Sonhar, avançar, conquistar É, é a cara de parentes É, identidade que vem da raiz Na dança, no sol, no sotaque Meu boi é destaque, o mundo vem pra cá A emoção encarnada é fogueira Acende a alma do povo a cantar A dorada guerreira vermelha Revolucionária do meu boi-bumba Liberdade, cultura e arte Bandeiras de sonhos a tremular Vem pra nossa festa de índio Caboclo, de negro Do povo, de aldeias, quilombos e ruas Toma do chão, toma do chão Vem pra nossa festa de índio Caboclo, de negro Do povo, de aldeias, quilombos e ruas Toma do chão, brasileiro Nós, 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 o povo É o garantido, esse bando o povo tem a força que nos faz caminhar E seguir A estrada do tempo Sonhar, avançar, conquistar É, é a cara de parentes Identidade que vem da raiz Na dança, no sol, no sotaque Meu boi é destaque O mundo vem pra cá A emoção encarnada é fogueira Acende a alma do povo a cantar A doada guerreira vermelha Revolucionária do meu boi-bumba Liberdade, cultura e arte Bandeirais de sonhos a trepular Vem pra nossa festa de índio Caboclo, de negro Do povo, de aldeias, quilombos e ruas Toma do chão Vem pra nossa festa de índio Caboclo, de negro Do povo, de aldeias, quilombos e ruas Toma do chão, brasileiro Com a manha, áfrica no tambor Meu coração ameríndio pulsou Quebrei correntes com fé e coragem Meu canto liberto é diversidade O cheiro ao pé é o gingado calor Mulheres e homens de ferro e flor O povo festeiro, orgulhoso e bravio E nessa mistura meu nome é Brasil Brasil!